Música Caraca, você não sabe a vergonha que eu passei hoje. Meu pai foi me buscar na escola com aquele carro velho dele lá. Não, o pior é que o Beto viu. Ele também tava saindo. E eu venho entrando naquela lata velha lá. Não, você não sabe como é ter um pai assim, pobre. Bem que minha mãe podia me dar umas coisas. Só que não. Então, ela me larga, me esquece lá na casa da minha avó. Impressionante. Eu tenho que arrumar um plano assim pra minha vida. Antes que ela vire um colapso, jamais isso na face da terra.